Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Volta E galera, olha aqui Gente, hoje é aniversário da Babi, aí tipo assim, eu não ia gravar nada e tal Aí a Gabi falou assim, eu tenho uma buzina muito alta que dá pra trollar a Babi Falei assim, então beleza, então vamos fazer assim, tipo assim, o dia todo trollando ela Ela tá dormindo, que horas são agora? Acho que 9h20 9h20 Ela costuma acordar lá pelas 10, tá capotada ainda Vamos Gabi Ai Gabi A porta é dura gente, então talvez a gente acorde essa Então bora pra mim Entra com você nada, vai Teste aí Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, acorda, levanta, 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 aniversariante, acorda Bom dia, bom dia Bom dia Acredito quando eu tranquei, porque eu falei, mano, você vai perguntar alguma coisa amanhã? Aí eu fui e tranquei De pena que não deu certo E aí? Como você tá se sentindo? 21 anos Eu sou a pessoa maior de idade, entendeu? Maior de idade Agora sim, ela tá oficialmente maior de idade Agora eu tô no Brasil, agora eu não amo tudo Agora eu não amo tudo Tá feliz? Então, parabéns Parabéns Você contar que ontem, gente, meia noite aqui, a gente deu parabéns pra ela Sim, é, parabéns Beijo E eu dei parabéns no horário do Brasil também Três parabéns Parabéns É isso Galera, finalizei a live E eu tava falando com o pessoal na live que eu ia trolar a Babi enquanto ela tivesse em live Então, tipo assim, eu peguei o lápis preto aqui Não sei se vai dar certo, porque ela vai achar estranho, né, mas vamos tentar O que eu vou fazer? Eu vou abraçar ela, depois eu vou pintar o cabelo dela Então eu vou abaixar aqui a câmera, pra ela não perceber Tirar um, não é mesmo? Queijo? Ah! Não sei, tá... Tá vermelho E você tá chorando Tá chorando O chá está muito lindo E é isso, galera, eu queria que ela ia ser geral mesmo Centro lá Ah! Deixa eu trolar Nossa, Carol, você é do nosso, velho Deixa eu ver legal Sabia que ela não ia vir aqui à toa, velho O que você vai fazer? Deixa eu fazer O que você tá dessa vermelha? Não sei, olha Tá tudo vermelho aqui em C Não, não, não Não, não Não, não, não Vai, vai, deixa Deixa eu tenho que fazer Ah, velho Deixa Você tá colorindo forte Não tô Você vai caçar apontador aqui Olha o que você sabe, né? Você vai caçar apontador depois Eu tenho apontador, vai Você tem apontador? Eu tenho Você jura? Juro Nossa, Babi Chato demais, doido Caramba, tá muito vermelho Uai, eu tô te falando Faz doer ele, Babi Mas galera, é isso aí Queria agradecer geral Coloquei Beijão pra vocês E é nóis Depois apareço lá Eu que dei ideia da mulher Você ali, ó, parabéns Galera, voltei Aqui já é outro dia Já é sexta-feira O que aconteceu? Depois que eu gravei lá na live da Babi A gente começou a arrumar umas coisas Depois a gente tomou banho Jantou e tudo mais Tipo assim, jantou pela primeira vez Comeu uma coisinha lá Porque depois a gente saiu E eu até abri a live Um ano com a Babi Com a Gabi e tal E a gente saiu Foi jantar de novo Pra uma balada Pra comemorar o aniversário da Babi Então tipo assim Foi bem corrido depois E eu não terminei de gravar O dia, tipo assim O vídeo seria meio que irritando Ou sei lá Tipo, assustando a Babi no aniversário dela Só que acabou que foi corrido Que nem eu disse E a gente E eu acabei não gravando mais Então vou continuar aqui mostrando Agora a gente vai Eu confesso que acordei meio dia Porque nossa senhora Chegamos super cedo Cinco horas da manhã Curtimos muito Agora são duas e trinta e oito E amanhã a gente vai na neve Então a gente tá indo no Outlet Pra comprar roupa de neve E é isso E eu vou mostrar pra vocês Então fui O que você tá falando aí, ô Babi? Olha aqui, o que você tá falando aí Só vem ali rapidinho Galera, passou um tanto de menino bonito aqui agora Nossa, não tem nem que é coisa de filme isso aqui Olha ali, bonitão Não, não para, não para É um mais bonito que o outro Tô passada Eu vou estudar de novo Acho que eu vou voltar pra estudar Tudo cabocinho amarelinho ali, ó Olha aquele de branco Obrigada, Carol Obrigada, carolinha Galera, chegou Que coisa má Meu Deus Galera, viemos almoçar aqui E eu amo shake shake Eu amo, amo, amo Olha A cara tá boa E eu pedi com dois hambúrgueres Qual que é? É isso? Olha isso Oh my God Caramba, a cara é muito boa Galera, já comei todo o meu lanche De dois hambúrgueres E a Babi tinha pedido de um hambúrguer Aí ela comeu tudo E tipo assim Ela não é acostumada a comer tudo, sabe? Eu sempre quando ela termina de comer um lanche inteiro Eu me surpreendo Porque nunca é assim Aí agora ela falou que ela tava com fome ainda Aí ela pegou e foi lá comprar outro hambúrguer Lão de fome Desfomeada Lão de fomeada Segundo lanche Segundo lanche Não, é pra você, é real É muito bom, mano Gente, eu não como hambúrguer no pão Faz muito tempo que eu não como Nossa, eu amo shake shake Olha isso E o hambúrguer é artesanal Não é que nem tipo McDonald's Não é qualquer um E aí, dê sua nota Fala, Gabi Fala Quero Ah, mas eu não consigo sentir Deixa eu dar mais uma mordida Qual a sua nota? Eu tava ali ano Sete Sete? Meu Deus Galera, acabamos de almoçar E agora a gente vai pras companhias Eu comprei um presente pra minha mãe aqui, ó E agora a gente vai atrás das roupas Porque amanhã a gente vai pra neve Pra conhecer a neve, né Então precisamos de roupas de frio Porque a gente não trouxe nada É isso Isso já é o bom Galera, saímos agora lá do Outlet Sai, otária E agora a gente tá indo embora Porque nós vamos se arrumar E vamos ir pro show de quem? Zé Estou ansiosa Você tá ansiosa? Eu tô Você nem conhece Você nem sabe Não conheço Você é que não conhece Você pergunta outro dia E é isso Que ódio Ô, Babi Babi Acorda, Babi Bora se arrumar Caramba Iiça Babi Babi Lão de empacotada Galera, eu filmei a Babi aquela hora ali, né Aí ela falou assim Nossa, volta Vamos dormir um pouquinho Vamos dormir Vamos dormir Tipo uma meia hora, né Aí nós dormimos Passou quanto tempo Umas Foi duas horas? Foi duas horas Mas no meu cabelo, Carol Ah, olha o meu Tem a cara, ó Aí agora Gente, agora a gente vai Um tapão assim pra acordar Nossa, eu vou dar um tapão em você Um tapinho assim pra acordar Aí a folgada Pede água Eu vou lá buscar Então, gente Agora a gente vai se arrumar Vou filmar aqui pra vocês Bem legal Galera, terminei de me arrumar aqui Deixa eu mostrar pra vocês o look E aí, a hora que elas terminarem Eu faço um take Pronto Deixa eu fazer o look do dia Vem aqui, nossa, Babi Aí, pronto Mostrando o look dela Oi, você quer mostrar o look por quê? Porque eu vou mostrar o look de todo mundo Ah, deixa eu te mostrar o teu, vai Vai, dá uma giradinha Uau Ah, deixa eu te mostrar o look do dia